Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB. Eu gostaria de começar essa conversa, esse bate-papo, essa entrevista, deputado, falando sobre a expectativa para este segundo semestre do ano, que promete ser dos mais agitados em Brasília, especialmente no Congresso Nacional. Isso por conta, é claro, dos processos de cassação do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, e também da presidente Dilma Rousseff, este processo no Senado da República. Qual é a sua expectativa? Vamos ter um semestre muito agitado, deputado? Obrigado pela presença. Obrigado, Chico, pelo convite. Queria também agradecer todos os telespectadores, internautas do Jornal em Foque na TV. É um prazer retornar a esse espaço aqui do Boqueira News, tão importante para a nossa região. Respondendo a sua pergunta, Chico, de fato, esse ano, o ano de 2016, o ano que vai ficar gravado na história brasileira como um dos mais difíceis, para toda a população, para os empresários, para o mundo político, para a imprensa, que cobre o dia a dia da vida brasileira, nós teremos, de fato, ainda um segundo semestre bastante difícil, como já foi difícil a primeira metade de 2016, com o início da cassação da presidente da República, a presidenta Dilma Rousseff, com toda a turbulência no Congresso Nacional e, particularmente, na Câmara dos Deputados, que está agora às voltas com a cassação de um ex-presidente, ainda deputado, e que certamente terá o seu processo avaliado já nos primeiros dias de agosto, agora, próximo. Você acredita na cassação dele? Acredito que não há como o deputado Eduardo Cunha escapar do processo, dessa decisão de cassação. porque, pelas coisas que ocorreram, pela forma como o Conselho de Ética, os procedimentos que foram adotados no Conselho de Ética, a interferência que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acabou fazendo no dia a dia do Conselho de Ética, uma coisa inaceitável, que acabou revoltando, inclusive, aliados do presidente Cunha, medidas protelatórias, né? Os próprios deputados e partidos, que inicialmente estavam neutros ou ao lado do presidente Eduardo Cunha, acabaram se afastando em função das interferências que foram visíveis, que foram claras, no trabalho do Conselho de Ética. vários relatores que acabaram se afastando, manobras protelatórias. Essas manobras foram tão sérias e tão claras, que o próprio Supremo Tribunal Federal acabou se antecipando, intervindo e afastando o deputado. É verdade. O afastamento do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pelo Supremo Tribunal Federal, eu tenho a minha convicção de que se deu especialmente pela forma como ele, no exercício da presidência, interferiu no processo que lhe dizia a respeito. Aliás, o presidente de então, Eduardo Cunha, o ex-presidente, deveria, ao final daquele processo, essa é uma avaliação que muitos fazem ali na Câmara, né? Ao final do processo de cassação da presidente Dilma Rousseff, deveria ter renunciado à presidência. Sim. Porque aí ele deixaria a Câmara livre para seguir o seu trabalho, especialmente num ano como esse. Então, olhando apenas do ponto de vista político, sem entrar no mérito das questões, dos crimes e das acusações que ele enfrenta nesse momento, mas num aspecto político, se a presidência da Câmara acabou contribuindo para que o processo de impeachment tivesse início, na sequência, esse processo todo pessoal do presidente Cunha acabou atrasando também a agenda do país, num momento muito delicado. Não se votou nada, não se votou nada. Esse primeiro semestre foi um semestre perdido. As comissões permanentes da Câmara, que são organismos essenciais para a vida... A alma da Câmara. A alma da Câmara. Elas não foram constituídas no início do ano, como é de praxe. Atrasamos quase em três meses todo o trabalho de apreciação da legislação ordinária. E a pauta essencial, a pauta, diria assim, emergencial do país, são as medidas provisórias, os vetos e tudo aquilo que é fundamental para pelo menos o governo conseguir respirar. E é importante o governo respirar porque a população depende muitas vezes dessas decisões. Isso também não ocorreu a tempo necessário por conta do desempenho do Eduardo Cunha fazendo com que toda a agenda... Paralisando, de certa forma, a Câmara, né? Toda a agenda do primeiro semestre girou em torno dos seus próprios interesses e receios, enfim. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje, todo aquele apoio que o ex-presidente Eduardo Cunha tinha, teve um dia na Câmara Federal, já se esvaiu, ele não tem mais esse apoio, e certamente o resultado será desfavorável a ele. O senhor acredita, deputado, que com a eleição do deputado Rodrigo Maia para presidente da Câmara, hoje, nesse segundo semestre, nós teremos a pacificação do legislativo? Quer dizer, vai poder funcionar, enfim... Acho que sim. Acho que a escolha de um novo presidente, por si só, já foi uma boa notícia para a Câmara, né? Porque com a interinidade do vice-presidente, do segundo vice-presidente, enfim, tudo que estava acontecendo na Câmara, nós também não estávamos conseguindo avançar em nada, praticamente. Então, a saída de Eduardo Cunha, a eleição de um novo presidente, e especialmente um novo presidente com o perfil que nós estamos verificando agora, do Rodrigo Maia, que é um perfil conciliador. A vitória foi uma vitória de muita força, né? Com uma ampla maioria, com apoio dos principais partidos do governo, da base do governo, e apoio também, simpatia do Palácio do Planalto. Apoio até da oposição hoje, né? Isso aí é parte, isso é fruto, esse apoio que ele teve de alguns membros de partidos da oposição é fruto desse temperamento de conciliador, a experiência de muitos mandatos na Câmara, enfim. Isso também é bom, porque o clima na Câmara no primeiro semestre foi um clima muito ruim, um clima de confronto, de desrespeito entre parlamentares. Então, qualquer tema que podia ser resolvido tranquilamente, com uma rápida discussão, ou mesmo com um acordo e tal, travava por conta da impossibilidade de diálogo. Não havia mais nenhuma possibilidade dele, nem no plenário e também nas comissões isso se repetia. Então, a votação, a chegada de um novo presidente com o perfil que tem o Rodrigo Maia, eu acho que vai ser, sim, para o país. Vai ser bom. Para o país. A expectativa é das melhores. Um alento. É claro, um segundo semestre muito difícil que teremos, mas, pelo menos na Câmara, o ambiente se reorganizou e agora o diálogo é possível novamente. Muito bem. E o que se espera é que aconteça também nas relações com o Executivo, porque, tudo indica, a presidente Dilma será afastada quando na votação do processo de cassação no Senado, pelo menos essa é a expectativa hoje, para que o presidente, hoje, em exercício, Michel Temer, assuma definitivamente e aí comece a governar e com uma boa relação com o legislativo que se espera é que o país avance. Essa é a expectativa, deputado? Exatamente essa é a expectativa e que não é do Congresso apenas. É a expectativa dos grandes e principais atores econômicos do país. Todos os setores, Chico, e é importante sempre repetir isso, que, às vésperas da votação, da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff, os parlamentares, os congressistas da Câmara, naquele momento, e eu também passei por isso, nós recebemos praticamente todas as entidades representativas das forças econômicas brasileiras. Agricultura, indústria, comércio, transporte, todas. Não houve nenhum setor importante para a economia brasileira, que são essas grandes confederações que representam a capacidade, a força produtiva do país. Todas essas entidades discutiram internamente o quadro político, a influência daquela situação política em relação sobre a economia e todas elas acabaram concluindo que o afastamento da presidente Dilma Rousseff era absolutamente essencial para o Brasil voltar a ter alguma chance de se recuperar economicamente. Eu recebi, como eu disse aqui, e todos os parlamentares, todas essas entidades. Então, o mundo privado, quer dizer, o mundo econômico, todos os setores da economia brasileira enxergam hoje claramente as agências, agências de risco que fazem esse trabalho de forma técnica para mercado, bolsa, bancos, empresários, investidores externos. Todas essas entidades, instituições, hoje apontam a mudança de governo, a saída definitiva da presidente Dilma Rousseff, a nomeação, quer dizer, a instituição definitiva do presidente, hoje, Interino Michel Temer, como presidente, como um fator essencial para que a economia possa voltar a respirar. E é isso que todos queremos. Aqui a questão já não é mais de disputa política, pelo menos eu nunca tive essa visão. Salvar o país. Eu acho que se o PT, se a presidente Dilma tivessem demonstrado capacidade de reação diante da crise que se abate sobre o país, seria melhor que eles continuassem, que o governo chegasse até o seu final, enfim. É a democracia, é a regra da democracia, mas isso não foi possível. De forma dolorosa, o Brasil acabou concluindo, o país todo, inclusive a população e muitos eleitores até da presidenta Dilma, chegaram à conclusão de que essa mudança... O governo se esgotou. O governo se esgotou, a capacidade de liderança, de comando, de negociação, da chefe de Estado e de governo se esgotou. Então, numa situação como essa, você precisa tomar decisões rápidas, porque se não forem tomadas essas decisões, o resultado é sofrimento. Quem paga a conta é a população mais pobre, é sofrimento, desemprego, não é só a mais pobre, parte da classe média também sofrimento. Doze milhões de desempregados, deputado? O desemprego, a inflação, a paralisia, a falta de esperança no futuro e a paralisação dos investimentos, porque num quadro como esse, às vezes também é difícil que as pessoas todas entendam. A economia depende sempre de expectativa. O investimento requer uma expectativa positiva. Positiva, otimismo, credibilidade, confiança. Credibilidade, visão de otimismo com relação ao futuro. Os grandes financiadores de novos empreendimentos, os grandes investidores do mundo inteiro abandonaram o Brasil, desistiram do Brasil neste momento, não desistiram definitivamente, o Brasil é um país de grandes possibilidades, mas nesse momento... Mas já se percebe uma retomada dessa confiança. Exato, desistiram naquele momento. Naquele momento. E aí isso gera o quê? Imediatamente uma reação de desemprego, paralisação de investimentos, o que gera, que leva a esse caos econômico. Então, não havia mais tempo, não há mais tempo, esse processo tem que ser concluído o mais rápido possível por conta do quê? Da guerra política, da disputa política? Não. Mais uma vez, por conta da necessidade de alimentação, de saúde, ou seja... A salvação nacional, né? E sobrevivência das pessoas que precisam de um país... Um país que está crescendo, pelo menos nos ritmos que a economia mundial hoje permite. A América Latina inteira, com raríssimas exceções, teve crescimento superior ao Brasil. Países com menor infraestrutura, com menores investimentos na história recente, enfim, menores possibilidades. Aqui da América do Sul, nossos vizinhos tiveram um crescimento muito maior... Desempenho melhor do que o nosso. ...da economia muito maior do que o Brasil. Ou seja, o Brasil tem grandes possibilidades, mas é preciso virar essa página rapidamente. E aí sim, como os próprios institutos já demonstram, os investimentos vão palatinamente voltar e as reformas... Sem dúvida. ...que o futuro presidente definitivamente, Temer, terá que fazer. Fosse quem fosse, o presidente teria que fazer. As reformas de base também, acho que são aguardadas com grande expectativa pelo mercado e pelos investidores. Sem dúvida. E dessa forma também o papel do Congresso será fundamental. Por isso a importância também da eleição do Rodrigo Maia para pacificar, apaziguar as relações entre executivo e legislativo. Deputado, o senhor é do PSDB. O PSDB hoje integra a base aliada do presidente Temer, com ministros nomeados, inclusive. O senhor acredita que passado essa fase do impeachment, desde que o impeachment realmente se efetive, com o afastamento da presidente Dilma, o governo Temer, no final deste ano e mesmo início do ano que vem, vai deslanchar definitivamente? O senhor acredita? Eu acredito que vai deslanchar porque o Brasil é maior que tudo isso. Porque o Brasil, como falávamos há pouco, Chico, é um país de grandes, imensas possibilidades. É um dos países com a maior oferta de recursos naturais, de insumos, uma agricultura forte. A nossa indústria não vai bem por fatores internos, domésticos, mas ela, se for estimulada, nós temos boas empresas, boa capacidade de geração de inovação, de tecnologias. Nós temos ótimas universidades. Nós temos aqui no Brasil, e especialmente em São Paulo, algumas das melhores universidades do mundo, como a USP, como a Unicamp, enfim, temos institutos que produzem tecnologia moderna no Brasil inteiro, mas, volto a dizer, São Paulo se destaca nesse particular e essa capacidade de geração de conhecimento bem estimulada e integrada com a indústria, desde que as reformas necessárias para que a nossa indústria possa, de novo, se tornar competitiva, porque hoje, em muitos casos, em muitos segmentos, ela não é. Veja o caso aqui, local, da Cozipa, da Uzi Minas, que tem que disputar um mercado com a indústria chinesa. E não há questão, não há nem tecnologia, é que a carga tributária que a indústria brasileira sofre hoje, se comparada com a chapa e outros produtos de aço, que vem da China, do outro lado do planeta, tem que transportar até aqui, ainda chega aqui mais barato. Então, esse tipo de situação, situações como essa, é que o governo precisa resolver. E as reformas se impõem por isso. Exato. E o governo, os governos precisam destravar o ambiente. Essas amarras econômicas, tributárias. Para que a economia deslanche, o governo não gera riqueza, quem gera riqueza é o empreendedor, privado, pequeno, médio, grande. Esse gera emprego, esse gera resultado desse trabalho, gera atributos, gera impostos que se traduzem em riqueza para que o governo possa fazer a sua parte. Agora, o governo brasileiro, nesse momento, vai ter que encarar esse desafio de criar um ambiente, um novo ambiente, para que os principais setores da nossa economia possam fazer o que eles sabem fazer, bem feito. Quer dizer, voltar a crescer, voltar a investir, produzir a custos mais baixos, produzir produtos que tenham competitividade também, qualidade no mercado. Eu acredito no Brasil, portanto, o governo brasileiro, o governo Temer, que nós percebemos nos atos, não só no discurso, mas nas atitudes, está muito consciente disso, que qual é o desafio nesse momento? É destravar a economia, é permitir que os empresários, volto a dizer, quando eu digo aqui empresário, não estou falando dos grandes banqueiros do país, não. O pequeno empresário, o dono na loja, aqui embaixo, aqui embaixo desse estúdio, certamente tem um pequeno comerciante que é o próprio dono, que atende, que abre a loja, que compra, que vende, não é isso? Esse é um empresário, é um pequeno empresário. Para que esse pequeno empresário possa sobreviver, possa gerar riqueza e alguns empregos, no caso dos pequenos, mas que na somatória são milhões de empregos, é preciso que o governo facilite a sua vida. Ajude, ajude, e não foi isso que nós fizemos. No Brasil, nos últimos anos, a carga tributária só aumentou, a burocracia só aumentou e o governo gastou muito mais do que tinha para arrecadar. Veja casos emblemáticos como esse que está sendo apresentado agora pelo Ministério das Cidades, onde aquilo que foi comprometido, assinado com prefeitos e governadores, ou seja, os compromissos que o governo assumiu de obras de saneamento, de mobilidade, transporte e habitação, se fizermos a conta, chega a 40, 50 anos de orçamento, ou seja, o governo poder cumprir aquilo que já foi assinado. Não fez a parte que tinha que fazer para estimular a economia, mas gastou barbaramente orçamentos de gerações, por isso que esse governo caiu. O presidente Michel Temer tem, nesse momento, a oportunidade, tem um grande, imenso desafio, e a oportunidade de passar o país a limpo. Terá que fazer, mesmo que algumas medidas tenham enorme resistência de alguns setores, que é o que nós vamos ter que encarar nesse momento, olhando para quê? Olhando para a frente, olhando para as futuras gerações. Deputado, temos mais um minutinho ainda. O senhor está completando um ano e meio de mandato. Rapidamente, como tem sido a experiência? Uma experiência nova, difícil, para quem, como eu, sempre esteve no executivo, sou engenheiro, que sempre atuei tecnicamente à frente de desafios concretos. O parlamento... O senhor está atuando tecnicamente no parlamento. É, é o que eu tenho para... É o que, infelizmente, ou felizmente, é o que eu tenho a contribuir, é fazer uma atuação técnica, levando a bagagem acumulada nesses anos de experiência no executivo, para determinados setores dentro da Câmara. Eu tenho atuado muito na defesa da Baixada Santista, adotei a saúde como o principal tema, reservei, destinei todos os recursos que eu tenho direito como deputado para a saúde da Baixada Santista. Escolhi também temas que eu acho que são importantes para a Baixada e para o Brasil e que eu posso contribuir como saneamento básico. Mais da metade da população brasileira ainda vive em condições muito precárias nessa matéria, que está diretamente relacionada com saúde pública. Pessoas ainda morrem no Brasil por falta de saneamento. Isso é uma vergonha. Atuo na defesa do porto e do sistema portuário nacional. Apresentei lei, inclusive, que pode ajudar bastante aos portos brasileiros... A otorga onerosa. ...a voltarem a investir, porque os investimentos estão muito aquém das necessidades. E atuo também, assim, fortemente em questões relacionadas a meio ambiente, mudanças climáticas, enfim, no apoio às Santas Casas, porque nós aqui em Santos temos a maior Santa Casa, a mais antiga Santa Casa do país. Enfim, eu tenho feito a defesa dos temas onde eu posso contribuir, como saneamento, transporte, e na defesa desse grande tema que é a saúde e da nossa região, que, aliás, foi a responsável pela minha eleição. Dessa forma, penso que estou cumprindo aí com os principais compromissos que assumi com a população da Baixada. Muito bem. Este foi, senhores amigos e internautas, o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, que concedeu entrevista hoje para o Jornal em Foco. Muito obrigado, deputado, pela sua participação, pela sua presença aqui no Jornal em Foco. Eu que agradeço, Chico. Um grande abraço a todos os que nos assistem nesse momento. E assim chegamos ao final. Seremos de volta na semana que vem com mais uma entrevista no Jornal em Foco. Muito obrigado aos amigos e internautas e até lá. Legenda Adriana Zanotto